Música Não, não dá pra frente pra frente. Dá pra arragar o corpo da na frente. Onde é que tá? Tá pra direita? Se me remilhou, tá ficando tão alto. 3, senhor. Não, agora vai só tudo. Você deixa... Vai pra mal. Eu não vejo a Pesteira, Pesteira, a Lestade, porque tá... Eu não vejo a Pesteira. Eu não vejo a Pesteira. Você vai se, não vejo a Pesteira. Vai pra mal. Aí, bá. Você vai não vejo? Não. Não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.